O item 16, processo 48.500, 42.88, 2014-91. Incremento administrativo interposto pela interligação elétrica do Madeira, S.A., com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão número 13 de 2009. Diretor relator, doutor José de Rosa. Após sagrar esse vencedor do leilão 7, realizado em 2008, o consórcio Madeira Transmissão, formado pelas empresas CETEP, Furnas e CHESF, constituiu a sociedade de propósito específico, denominada Interligação Elétrica do Madeira, a IE Madeira, a qual celebrou em 26 de 2009 o contrato de concessão número 13. E o objeto do referido contrato é a construção e operação e instalação de transmissão composta pela primeira linha de transmissão de corrente contínua em mais ou menos 600 KV, circuito simples, com extensão de 2.385 km, com origem na subestação coletora de Porto Velho, no estado de Rondônia, e termo na subestação Araraquara II, no estado de São Paulo. E esse contrato estabeleceu o prazo de 36 meses, contrato da sua assinatura para disponibilização das instalações de transmissão para operação comercial, ou seja, 26 de 2 de 12. Porém, as instalações foram disponibilizadas à ONS em 1º de 8 de 13, ou seja, 521 dias após a data contratual. Em 5 de 8 de 14, a IE Madeira protocolou o projeto de reequilíbrio econômico-financeiro do mencionado contrato de concessão sustentando em síntese o atraso no processo de licenciamento ambiental, alterações do traçado da LT, implicações para licenciamento ambiental e constituição de servidão administrativa, além de embargos da obra por terceiro. Assim, solicitou o reconhecimento dos custos adicionais de investimento em corrido para a conclusão e implantação do empreendimento e a perda de receita de aproximadamente 17 meses de RAP. De acordo com a IE Madeira, os referidos custos equivalem a R$ 47,2 milhões apresos de novembro de 2008, o que representa um aumento real de 26,8% em relação à RAP ofertado no leilão 7. Em 25 de 2 de 15, a Procuradoria Federal, Daniel, deu ciência à diretoria e às áreas técnicas do teor do parecer número 3, aprovado pelo despacho sem número do advogado-geral da União, que trata do reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de serviço público de transmissão em atendimento ao expediente encaminhado pelo ministro de Minas e Energia. E por meio da nota técnica número 101, de 30 de março de 15, a SCT recomendou não dar provimento ao predo de IE Madeira, uma vez que a gestão e a obtenção do licenciamento ambiental corre por conta e risco da transmissora nos termos da cláusula carta do contrato de concessão número 13. Em 6 de 4 de 15, o assunto foi a mim distribuído por sorteio. Em 8 de 4 de 15, o IBAMA, em resposta à solicitação da SCT, protocolou o ofício encaminhando nota técnica, mediante a qual foi feita a avaliação dos prazos de licenciamento ambiental da linha de transmissão e encomenda. E, segundo o IBAMA, não houve violação significativa dos prazos legais para a emissão das licenças ambientais, e sim um consumo excessivo de tempo por solicitação e análise de estudos ambientais complementares, tendo em vista a baixa qualidade do estudo inicialmente apresentado e a ausência de informações para análise requerida. Diante da manifestação do IBAMA, a SCT, por meio do memorando 111, ratificou a recomendação constante na nota técnica 101, considerando que não houve fato novo. Além do mais, salientou que a licença de instalação necessária para início efetivo das obras foi emitida com 68 dias de antecedência em relação ao prazo legal. Em reunião realizada nas dependências da ANEL, em 14 de maio de 15, os representantes da Madeira reiteraram o interior do seu pedido de reequilibrio do contrato de concessão, ocasião que receberam a cópia da nota técnica do IBAMA anteriormente mencionada. Em 11 de maio de 15, a Emaneira encaminhou a carta ao IBAMA com cópia ANEL, requerendo, entre outros, a complementação de sua nota técnica, de forma a apresentar mais detalhes no processo de licenciamento ambiental da linha Porto Velho-Araquara, e assim fornecer subsídios adicionais para ANEL julgar o preio de reequilíbrio do contrato de concessão. Além do momento, até o momento, o IBAMA não se pronunciou. Eles tinham encaminhado essa carta e pediu que a gente aguardasse um tempo para que o IBAMA fizesse essa resposta, como até agora não tivemos resposta. Então, em 2 de março de 16, a Madeira encaminhou a correspondência ao Ministério da Minas Elegia com cópia para ANEL, argumentando que, a partir da edição da Lei nº 13.203, de que o seu pedido de restabelecimento de equilíbrio da concessão merece ser analisado para aquele Ministério, e assim apresentou o seu pedido de receita extra a ser adicionado à RAP, calculada a partir de 1º de julho de 16, data do próximo reajuste anual da receita das transmissoras, no montante de R$ 52,3 milhões, apresente de novembro de 2008, que apresenta um adicional real de R$ 29,7% em relação à RAP ofertada no leilão certo. Alternativamente, solicitou postergar o vencimento da concessão de R$ 26,02,39 para R$ 26,02,58, mantendo a receita prevista no contrato de concessão, ou incrementando o prazo final da concessão de 54 meses, alterando o vencimento da concessão de R$ 26,02,43, e o aumento da RAP a partir de 1º de julho de 16, até a nova data de encerramento do contrato de concessão, em R$ 26,02,43, no montante de R$ 34,2 milhões, apreço de novembro de 2008, representando um adicional de R$ 19,4% de aumento real em relação à RAP ofertada no leilão. Em quadro 4º de 16, o MME encaminhou a referida correspondência anel para ciências e providências cabidas nos termos do artigo 4º da Lei nº 13.203. É o relatório. Procuradoria. Nos termos do parecer nº 3, de 2015, da Consultoria Geral da União, e que foi aprovado pelo excelentíssimo advogado-geral da União, é juridicamente possível o reequilíbrio econômico-financeiro de contrato de concessão de transmissão quando o órgão ambiental federal descumprir os prazos normativos para a emissão das licenças, competindo no anel avaliar o impacto do atraso no contrato de concessão. No caso, a área técnica atestou que o IBAMA cumpriu os prazos previstos na Resolução CONAMA, razão pela qual a Procuradoria entende que não ocorreu o rompimento da equação econômica-financeira do contrato. Assim, a Procuradoria opina pelo envio dos autos ao MME, com a recomendação pelo indeferimento do pedido de extensão do prazo de concessão, nos termos do artigo 4º da Lei nº 13.203, de 2015. Em seu requerimento, a IE Madeira justifica o seu pleito de restabelecimento econômico-financeiro do contrato de concessão nº 13, com base nos argumentos resumidamente apresentados a seguir. Primeiro, com vista a adiantar as etapas de contribuir para a celeridade do licenciamento ambiental, a IE Madeira se antecipou à assinatura do contrato e, em 9 de janeiro de 2009, solicitou o termo de referência ao IBAMA, o qual só foi emitido em 17 de 4 de 2009, pedindo-a de iniciar a elaboração do estudo de impacto ambiental até aquele momento. Após a emissão do termo de referência, apresentou os planos de trabalho em maio de 2009, o qual foi somente aprovado em setembro de 2009. Em 28 de agosto, solicitou ao IBAMA a autorização de captura, coleta e transporte de fauna, o qual foi emitido somente em 18 de 11 de 2009, extrapolando o prazo mais de 60 dias, conforme a legislação atinente. O EARIMA do empreendimento foi protocolado em 27 de 4 de 2010. No entanto, os servidores da área de licenciamento do IBAMA estiveram em greve no período de 7 de 4 de 2010 a 9 de junho de 2010. E o IBAMA publicou o edital de audiências públicas em 15 de 6 de 2010. Mas teve que retificá-lo, republicando em 31 de 8 de 2010, para corrigir equívocos com os nomes de alguns municípios afetados pelo empreendimento. A LEP do empreendimento foi emitida em 29 de 11 de 2010 e a primeira licença de instalação foi emitida em 8 de junho de 2011, sendo que em 20 de 10 de 2011, o IBAMA retificou a referida LI e a primeira autorização de supressão vegetal só foi emitida em 4 de julho de 2011. A LI trouxe condicionando não previsto no momento do leilão, a saber, modificação traçada de linhas em alguns trechos, proibição de supressão vegetal em áreas de reserva legal já verbadas, e substituição de 302 torres estalhadas por alto portanto em aproximadamente 850 km de linha de transmissão. E durante a realização das obras, no trecho de 30 km da LT, nas proximidades de Cuiabá, teve seu traçado redefinido em função da travessia de área de interesse minerar, sobre o qual havia alvará de pesquisa e de titularidade da Votorantim Cimentos. E diversos embargos foram apresentados por proprietário de terra atingida pela obra, bem como o embargo do Ministério Público de Goiás e pelo Ministério do Trabalho. No entanto, os motivos de fundamento utilizado por aí a maneira não configuram causa para rever o contrato. Eis que o risco mental se insere no contexto da lei ordinária do contrato administrativo, ou seja, corre por conta do condicionário e não autoriza a recomposição do equilíbrio financeiro, econômico financeiro. Conforme bem observou a SCT, a cláusula quarta do contrato de concessão estabelece como obrigação da transmissora a adoção de todas as providências necessárias junto ao órgão responsável para a obtenção dos licenciamentos, por sua conta e risco, bem como o cumprimento de todas as suas exigências. Em síntese, o prejuízo alegado pela IEM Madeira pelo atraso do licenciamento ambiental refere-se nos termos do contrato de gestão da empresa, tais como os custos de administração, despesa financeira e compensações ambientais. Vale lembrar que, para participar do leilão, o consórcio Madeira Transmissão apresentou declaração de pleno conhecimento da situação das instalações de transmissão existentes, das que ficariam sob sua responsabilidade e de outras condições locais necessárias à prestação de serviços. Além de mais, declarou pleno conhecimento de todos os requisitos exigidos no edital e que os mesmos foram considerados suficientes na elaboração da proposta financeira, na elaboração dos projetos de construção, operação e manutenção das instalações de transmissão. Com relação ao processo de licenciamento ambiental, propriamente dito, o IBAMA informou que não houve atraso significativo, a exceção da imedição no termo de referência definitivo para a elaboração de IA-RIMA, que ocorreu com 33 dias de atraso. E, no ponto, o IBAMA esclareceu que, a contar dos prazos para a imedição das licenças e a autorização iniciada a partir da entrega, por parte do empreendedor, do último documento válido para análise técnica, ficando esses prazos paralisados durante o período em que o órgão ambiental aguarda o protocolo de tais complementação. E, para exemplificar, o IBAMA ressaltou que, entre a solicitação das licenças de instalação e operação e a entrega do último documento válido, transcorreram respectivamente 138 e 184 dias, período ao qual uma série de estudos e informações complementares foram solicitadas à EMA-DEIRA. Informou ainda que, tão logo os estudos e informações complementares foram recebidas, as licenças foram prontamente emitidas em 7 e 14 dias, respectivamente, com nenhum dia de atraso em relação ao prazo legal. Assim, o quadro apresentado pela IBAMA, e produzido a seguir, destacando os principais etapas do processo de licenciamento ambiental, pode verificar, conforme destacou, a SCT, que a LI foi emitida com 68 dias de antecedência em relação ao prazo legal. Ou seja, o IBAMA, ele colocou bem claro que, quando precisava de um documento, ele paralisava o tempo. E é mais ou menos isso mesmo, porque o documento não estava completo. Assim, com relação aos prazos, verifique que, no âmbito do processo de fiscalização, aí citado, a SFE, após a análise justificativa apresentada pela IE Madeira, ela avou um alto de infração número 1019, em 14, em razão do descumprimento do cronograma, mas levando em consideração o período de licenciamento não atribuído à transmissora para efeito punitivo. Como se pode observar, não está sendo ignorado o fato que o atraso no processo de licenciamento não pode ser integralmente imputado ao constitucionário. Contudo, o fato de a fiscalização da agência reconhecer que parte do atraso na entrada em operação comercial do empreendimento não pode ser atribuído à transmissora, não implica por si só no rompimento da equação econômica financeira do contrato celebrado, nem que ela está eximida de assumir os riscos decorrentes dessa situação. Em outras palavras, o reconhecimento de parte do atraso atribuído ao órgão ambiental tem como escopo apenas servir de atenuante no eventual aplicação de penalidade de multa ou até mesmo eximida da penalidade. A conclusão do parecer da AGU, acostado aos autos, lavrado em decorrência de consulta formulado pela MME, é no sentido de que, constatado o atraso no processo de licenciamento ambiental federal e comprovado o nexo de causalidade entre o referido atraso e a elevação inevitável e imprevisível dos custos do contrato, que consta lá da linha B e D do parágrafo 41, ou constatada a existência de exigências imprevisíveis no processo de licenciamento federal que, como fundamento da teoria da imprevisão, constitua um, de fato, extraordinário que repercuta no contrato, a linha E do parágrafo 41. Será possível que se reconheça a necessidade e equilíbrio da economia financeira do contrato. E essa interpretação se contrapõe ao posicionamento dominante da ANEL no sentido de que não haver direito de recomposição da equação financeira, pois o atraso no procedimento de licenciamento ambiental, conforme mencionado anteriormente, seria risco do negócio e não demanda extraordinária, além de constar nos contratos de concessão, cláusula específica atribuindo ao concessionário a obtenção do licenciamento socioambiental por conta e risco. Com efeito, a jurisprudência administrativa a respeito do tema foi firmada no nome da ANEL em diversas decisões do colegiado amparada nos pareceres jurídicos da PGE. Apenas para exemplificar, temos o caso da Londrina, transmissora na TE5, que no parecer 48 entendeu o indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico financeiro de contrato e concessão de transmissão por alegado atraso no licenciamento ambiental, sendo a sua opinião acolhida pela diretoria colegiada no termo do despacho de 3.561 de 2013. E, posteriormente, o colegiado negou o provimento ao pedido de consideração da TE5 no termo do despacho de 4.577 de 2014, bem como indeferiu o pedido de reequilíbrio econômico financeiro da concessão, no caso da IEN, conforme o despacho 4.582 de 2014. E, na mesma linha, destacam os pareceres 110, 114 de 2014, que tratam, respectivamente, os pedidos de reequilíbrio econômico financeiro das empresas, linha do Macapá, transmissor de energia, e linha do Xingu, transmissor de energia, ambos já apreciados por esse colegiado nos termos do despacho 4.830 e 4.829 de 2014. Cabe registrar, ainda que o parecer da AGU, que tem por efeito colateral alterar a alocação do risco ambiental presente nos editais do contrato de concessão e transmissão, que certamente foi considerado pelo empreendedor quando a decisão sobre a sua participação no processo licitatório, isto é, está contemplado na RAP. Ademais, tal efeito poderá não ficar restrito ao comprometimento do atual modelo de licitação de transmissão, mas ter rebatimento também no segmento de geração e nos demais setores de infraestrutura nacional. Assim, com base nas informações prestadas pelo IBAM e, sobretudo, na jurisprudência administrativa formada no âmbito da ANEL, o pleito da IEM Madeira merece ser indeferido. Então, do exposto com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela IEM Madeira com vista à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 13-2009, celebrado em 26 de fevereiro de 2009, para no mérito delegado de provimento. E por encaminhar os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia para decisão final com a recomendação de indeferimento do pedido de prorrogação no contrato de concessão nº 13-2009, é o voto. Em discussão. Rosa, eu só sugiro aqui um pequeno aperfeiçoamento do inciso 2, que eu colocarei aqui no começo. Com relação ao pleito de extensão do prazo, esse sim que é o motivo do encaminhamento ao Ministério. Porque está lá no final, mas não está claro. Porque o que ele pediu foi o reequilíbrio econômico-financeiro, inclusive o aumento de RAP. Nós estamos julgando e decidindo, e aqui é a decisão final no âmbito administrativo, porque isso não compete ao Ministério analisar a questão de mexida na RAP. Não é isso? Agora, a possibilidade de estender o prazo do final do contrato, essa é uma decisão que, pela expositiva legal, cabe ao Ministério posição final. Então, eu... E esse foi o pedido acessório dela, né? É, é o pedido acessório. Quer dizer, ainda que dá para... Dá. ...subtrair daqui essa intervenção, mas eu digo assim, poderia colocar de maneira mais direta. No item 2, é... E com relação ao pedido de extensão de prazo, essa será encaminhada ao Ministério para fins de análise, como está aí, né? Do posicionamento final, para decisão final do Ministério de Minas e Energia. Está ok. Se eu estiver de acordo, fica uma redação mais direta e mais clara, porque esse não é um assunto que, eu diria que os agentes têm muito interesse em ter clareza, eu acho que, quanto mais a gente deixar isso claro, eu acho que ajuda no processo, para não ficar essa zona cinzenta aí entre as competências das duas instituições. Está de acordo? Aqui ficaria, então, o item 2 é... Eu coloquei assim, vê se concorda. É, só o item 2, tá? E com relação ao pedido de extensão de prazo do contrato de concessão, voto por encaminhar os autos ao Ministério de Minas e Energia para decisão final com a recomendação de indeferimento do pedido de prorrogação. Perfeito. Se fica uma redação mais direta, eu acho que é mais clara. Ok. Muito bom. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Eu voto com o relator. Proclamo, então, que ele decidiu por conhecer do requerimento administrativo interposto pela interligação elétrica do Madeira S.A., com vistas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão 13-2009-ANEL, celebrado em 26 de fevereiro de 2009, para, no mérito, negar-lhe provimento. E também decidimos, com relação ao pedido de extensão de prazo, encaminhar os autos do processo ao Ministério de Minas e Energia para decisão final com a recomendação de indeferimento do pedido de prorrogação. Com indeferimento do pedido. Ok. Próximo item. e um período de presença intermédia de portada de portada de portada de portada de portada de portada de Portada. Obrigada. E aí Amém.